Oi gente, tudo bem? Bom, meu nome é Liz, eu sou opera aqui nos Estados Unidos e se você é novo aqui no canal, se inscreve aí no canal, dá um like aí no vídeo se você gostar e deixe seu comentário, enfim, sua dica ou whatever sempre bom, críticas construtivas e tal, os comentários sempre me deixam muito feliz Bom, essa semana eu postei no meu Instagram o que vocês queriam que eu gravasse de vídeo se vocês queriam que eu gravasse um vídeo falando sobre inglês ou se eu falasse sobre como tirar a carteira de habilitação aqui nos Estados Unidos e o mais votado foi falar sobre o meu inglês, tipo, como tá o meu inglês agora depois de um ano como era o meu inglês antes, como eu aprendi inglês, enfim então, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram porque eu sempre faço essas perguntas, eu conto os meus perrengues diários como au pair e coisas do tipo sim, estou aqui me divulgando mas bom, vamos começar logo com esse vídeo eu acho que já fiz algum vídeo aqui no canal falando, enfim, como era um pouquinho o meu inglês antes de chegar aqui nos Estados Unidos e como tava tudo, mas isso eu tava com seis meses aqui nos Estados Unidos e eu acho que agora depois de um ano eu consigo falar melhor e eu lembro que aquele vídeo era tipo um ask, então eu não introduzi muito nesse assunto de inglês esse vídeo vai ser totalmente sobre inglês e sobre intercâmbio e tudo mais e eu vou dar algumas dicas que eu acho que, enfim, podem te ajudar e quando eu decidi que eu queria fazer o programa de au pair uma das exigências é a gente ter o inglês pelo menos básico porque a gente precisa fazer aquela prova na agência que a gente precisa conversar com mulher em inglês e tal e isso era uma das coisas que o mestre deixava nervosa era em relação a essa prova eu sabia que a gente ia conversar um pouco em português depois a gente ia conversar um pouco em inglês eu tinha uma noção das perguntas que ela poderia me fazer mas uma coisa que eu falo, não treine só as perguntas porque vai que ela te faz uma pergunta diferente você vai tipo boiar daí ela vai falar, olha, essa menina só sabia as perguntas e ela não sabia mais de nada então quando eu tava pra fazer esse teste eu comecei a estudar sozinha tipo, eu estudava em casa e uma das coisas que eu queria era que aquilo não se tornasse uma coisa chata porque a partir do momento que as coisas se tornam chatas pra mim eu paro, eu travo, eu não consigo continuar então eu já comecei com maneiras que eu sabia que eu não ia me enjoar que eram coisas diferentes enfim, treinando coisas diferentes primeiro minha irmã falava muito comigo em inglês o que me ajudou muito a treinar tipo listening, sabe? e ainda com aquele vocabulário meio que de casa coisas do dia a dia isso me ajudou bastante se você tiver alguém aí perto de você que fale em inglês pede pra essa pessoa conversar com você às vezes em inglês qualquer que seja o assunto é muito bom pra você treinar os seus ouvidos eu não conseguia responder a minha irmã tipo, era muito ruim pra mim porque eu... ela falava sobre um assunto X e eu conseguia responder ela com sim ou não ou talvez ou, sabe? uma coisa bem simples e eu sabia muito no meu coração, assim eu sabia que se aquela pergunta fosse em português aquilo ali poderia virar uma conversa, sabe? poderia virar uma coisa tipo enfim, a gente poderia ter um assunto ali por horas mas como era numa língua diferente eu conseguia responder só aquilo e acabou e aquilo começou a me mexer muito comigo porque eu pensei meu, quando eu cheguei nos Estados Unidos eu não vou conseguir me expressar falando e isso vai, tipo abalar comigo porque eu falo muito eu me expresso muito falando foi daí que eu falei meu, eu preciso aprender inglês e... o que eu fazia? eu comecei a assistir vídeos no YouTube porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer e eu comecei a assistir em inglês obviamente eu assistia vídeos eu nunca fui assistir vídeos de maquiagem essas coisas eu comecei a assistir vídeos enfim de meninas que falam sobre assuntos da vida e eu comecei a... enfim treinar meu ouvido isso eu não aprendia muito mas eu treinava bastante meu ouvido pegava algumas gírias alguns jeitos que eles falavam que pra mim era bem diferente eu comecei a assistir filmes no Netflix com um assunto relacionado tipo família comédias românticas enfim essas coisas que sejam não era uma coisa mais criminal que enfim eu acho que é um vocabulário bem mais difícil era uma coisa mais simplisona e eu comecei a colocar as legendas em inglês o que me ajudou muito a aprender palavras novas então eu tinha um caderno onde eu colocava tipo cinco palavras que eu aprendia no dia jogava no Google Tradutor colocava a tradução lá e eram palavras que eu conseguia adicionar no meu vocabulário porque eu não tinha nada de vocabulário nada, 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 nada de vocabulário a minha irmã também me ajudou muito enfim a quesito verbos e eu acho que foi essa a maneira que eu aprendi é óbvio que às vezes eu sentava pegava assistia alguns vídeos aulas sobre inglês mas basicamente foi vídeo e filmes que é uma maneira que eu achei mais legal de aprender uma língua nova eu acho que dá pra você usufruir bastante da internet quando você quer aprender alguma coisa e você realmente se empenha pra fazer aquilo eu acho que dá pra aprender várias coisas bacanas bom, então esse foi basicamente o jeito que eu aprendi o inglês e Liz, como é que foi o seu inglês quando você chegou aqui? bom, quando eu saí do Brasil eu achava que o meu inglês era ainda ok quando eu fiz o Skype com o meu rosto de fé me ler era ok eu não conseguia realmente me comunicar mas isso daí não envolvia só o assunto de eu não saber o inglês eu demorava pra construir as frases na minha cabeça demorava muito e eu tinha muito dessa de tipo escutar a pessoa traduzir na minha cabeça pensar na frase em português e traduzir tipo, jogar em inglês o que isso, tipo takes forever não façam isso é totalmente um jeito muito ruim de fazer é erra fala o verbo errado mas fala o que você acha que você tem que falar e eu quando eu percebi no Skype eu também tinha muita vergonha de falar o inglês porque eu não queria falar em errado e mesmo pensando na minha cabeça às vezes mesmo assim eu falava errado ou seja fala errado deixa as pessoas não fica chateada quando as pessoas te corrigirem enfim é errando o que a gente aprende aquela linda frase quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos a minha host family meu primeiro host family eles eram bem legais comigo enfim eles me ensinavam bastante mas às vezes era meio chato tipo, eu sabia que pra eles também era meio chato eu não falava muito com as minhas crianças mas eu tentava, sabe eu falava muito palavra errada eu tinha muito sotaque meu sotaque é muito forte às vezes eu acho que ele é bem forte tipo, se você me escutar falando em inglês e eu não sabia direito pronunciar os sons das letras ou seja eu falava alguma coisa suava outra e eu ficava com muito medo de eu falar tipo uma coisa suar outra e essa outra coisa que parecer que era era uma coisa muito errada então eu me prendia muito a não falar coisas que eu não sabia como falar e também quando cheguei aqui nos Estados Unidos eu não falava muito mas eu também não tinha não tinha muitas brasileiras na minha área e elas eram muito mais velhas do que eu e eu sinto que elas também não gostavam muito de mim ou seja eu comecei a sair muito com meninas que eram do mundo inteiro e eu era o que? obrigada a falar inglês com elas no começo eu falei não, eu vou ficar sozinha até, enfim eu aprendi inglês e tal mas o problema era o que? eu não falava inglês então como que eu aprendi como que eu ia aprender inglês? e daí um dia eu saí com uma menina a gente começou a conversar em inglês e ela ficou meu, seu inglês é bom tipo, por que você acha que seu inglês é ruim? e aí a gente virou amigas e eu era eu falava com ela tipo, eu tinha que falar com ela eu queria falar com ela eu queria, enfim me expressar com ela eu queria contar sobre a minha vida pra ela e ela era a única pessoa que eu conhecia na área e ela falava inglês e a gente era amigas e eu queria, tipo falar sobre todos os assuntos da minha vida com ela e foi nisso que eu fui aprendendo ela me ensinou muito como eu ensinei muito pra ela coisas que ela não sabia coisas que eu sabia enfim palavras diferentes a gente se ajuda então eu acho que isso é uma das dicas bem bacanas e eu acho que depois que eu comecei a fazer amizade de outros lugares eu tinha também amigas brasileiras eu percebi que meu inglês, tipo voou, sabe? que ele melhorou pra caramba e eu não cheguei a fazer aulas de inglês ano passado enfim, aqueles créditos que a gente tem que usar eu não fiz aula de inglês eu fiz aula na Universidade do Texas eu peguei aula de geografia cultural e inglês britânico que não era bem inglês britânico tipo, a gente não aprendia inglês nem nada a gente aprendia sobre a cultura enfim coisas desse tipo que foi aí que eu percebi também que meu inglês, tipo sabe? eu conseguia entender todos os todas as palavrinhas difíceis que a Lu falava enfim o sotaque dela o sotaque das pessoas que estavam na minha sala termos que eu nunca tinha ouvido na vida eu comecei a aprender coisas do tipo e eu senti que eu não precisava mas enfim muita menina muita menina eu falo meu, chega aqui nos Estados Unidos procura qualquer curso de inglês que você conseguir fazer básico grátis whatever e se joga pra você aprender alguma coisa mas no meu caso eu sabia que aquilo não ia me ajudar porque não era aquilo que eu precisava porque meu inglês já estava muito bom e eu estava aqui há 4 meses o que mais? e como é que está meu inglês hoje? depois de um ano depois de um ano eu consigo perceber que meu inglês está muito bom a ponto que eu não sinto dificuldades tipo quando você começa a perceber que o inglês está chegando a ficar assim bom é quando você começa a escutar música e você começa a entender cada coisa que eles estão falando você não acha que aquilo é tipo uma língua que você nem sabe o que é isso é uma coisa que eu percebi bastante quando as pessoas começam a falar com você e você tipo não traduz mais na sua cabeça você só fala eu comecei a assistir séries totalmente em inglês e tipo às vezes eu escuto a televisão e eu sei o que eles estão falando o que é muito bacana também é uma das coisas que você percebe que você em inglês tipo ficou melhor hoje eu não sinto nenhuma dificuldade no inglês óbvio eu tenho umas dificuldades tem gírias que eu não faço na verdade do que eles estão falando mas eu não tenho mais dificuldade não tenho mais vergonha minha vergonha sumiu falo de tudo eu acho que dois assuntos que eu sei que eu tenho muita dificuldade é minha relação política se você começar a falar de política na minha frente eu vou entender bosta nenhuma e às vezes alguns termos assim que os caras usam na televisão ou se a pessoa falar tipo assim voando eu também não vou entender ela mas assim não é uma dificuldade que eu fale nossa eu não entendo não entendo inglês tipo não faço a menor ideia do que ele está falando é tipo eu não faço a menor ideia dos termos que ele está usando então eu não faço a menor ideia do que ele está falando tipo eu falo para o meu rosto não vem falar de política para mim que eu vou ficar tipo você está falando whatever não sei o que você está falando é mas enfim depois de um ano eu nunca achei que eu ia chegar a esse nível de inglês sabe eu sempre achei que eu ia ter alguma dificuldade ou outra meu inglês não está 100% tipo eu acho que eu ainda tenho muito que aprender assim escrevendo eu escrevo bem tipo mas ele não me bota para fazer um textão acho que as melhores maneiras é a gente não ter medo de falar porque eu vejo muito ao pé nova que fica com medo de falar não fala e aí demora meses para desenvolver o inglês e acaba nem desenvolvendo mas vai de cada uma vai do desenvolvimento de cada um vai do jeito que cada um acha melhor aprender tem meninas que chegam e acham melhor ir direto para uma aula de inglês tem meninas como eu que nem querem ir a aula de inglês eu achei que eu queria fazer aula de inglês mas enfim no final não fiz foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque eu ia enfim cada um é cada um cada um aprende do seu jeito mas não é impossível não é um peixe de sete cabeças muita família também tem que entender que a gente não sabe inglês que a gente tem sotaque muita família não tem paciência mas você vai perceber isso já no skype eu espero que vocês não caiam em famílias que são loucas e tipo ficam irritados quando eu falo alguma coisa errada porque todo mundo tem que entender que a gente está aqui sim para aprender o inglês porque a maioria de tipo assim várias au pairs vem aqui para realmente aprender o inglês então e esse é um intercâmbio então a gente está aqui para aprender isso realmente mas bom esse foi o meu vídeo essa foi a minha experiência vamos ver como que vai ser esse é meu segundo ano enfim como vai ser em relação ao inglês eu não sei se seria bacana fazer algum vídeo falando em inglês sobre algum assunto para vocês verem como é o meu inglês não sei se eu postaria isso porque eu tenho vergonha também mas é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem dicas aí de vídeo para mim me contem a experiência de vocês e tudo mais como eu disse como eu sempre falo qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda em relação ao programa é a application eu posso estar ajudando vocês sempre que eu tiver tempo livre não se esqueçam de inscrever no canal dar like aí no vídeo me sigam lá no meu Instagram também e é isso um beijo tchau